Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um dia aqui na Quinta. Hoje é domingo, finalmente deu um dia de sem chuva no final de semana, né? A gente poderia vir aqui na Quinta organizar as coisas. Agora a gente tá... Vou virar aqui. Mostrei. Enchendo, tirando a água do poço, pra colocar lá no nosso reservatório, né? Que a sua horta nos enviou, pra abastecer a horta. É isso aí. Tava desligado o irrigador essa semana, né? Não precisou agora, não. Essa semana não, tá uns 15 dias desligado já. E agora com a previsão pra essa semana é sem chuva, sol. Vamos encher de novo o reservatório pra abastecer a horta, né? Exatamente, pra ligar a irrigação de novo. E aqui, ó. Tá funcionando o painelzinho solar. Pra vocês verem hoje, ó. Não tem chuva, mas tá nublado. Lá tem um resquício de céu azul, ó. Mas é isso. E é um matagal aí, ó. Nossa, tomando conta. Tomando conta. Eu vou vir daqui a pouquinho já com a roçadeira, vou cortar isso aqui. Só tem que cuidar pra eu não cortar os fios e o tubo d'água aqui, né? Ah, é. E ó, e com essa chuva toda a água correndo aqui. Fora, fora. E pra lá também, aquele barulhinho de água, né? Que a gente acha que tem uma nascente. Tá forte. É que com o verão, isso ali tinha... Secado, né? Secado, né? Agora mostra... Aqui, o pessoal que acompanha os vídeos já sabe que tinha. Agora mostra o tanto de água que tá correndo ali na frente. Olha isso aqui. É, quase um rio. Muita água. A água vem de lá que a gente também escutava barulho de água, né? Não sei se vocês lembram. É isso. Agora a gente tem que limpar pra lá, pra ver se tem alguma outra nascente, né? É muita água ali. Já vamos represar isso aí, fazer uma lagoa, já. Aproveitar, já. Nós já ia estar aqui pescando, né? Aham. É isso aí. Então, bora lá mostrar como é que tá o nosso campo de futebol? Bora. É um campo de futebol mesmo. Vocês vão ver. A horta tá... Senhora. Bora. Tem bastante trabalho. Já coloquei o chapéu aqui, porque começou a sair o sol. E agora vou mostrar pra vocês aqui o nosso campo de futebol, porque a horta tá exatamente isso, tá? Cresceu tanto mato, mas tanto mato, porque a gente não tá aqui. Todo dia também pra limpar, né? Olha isso. Olha a nossa horta. Sério. Parece brincadeira. Tanto de mato que cresceu. Agora eu vou limpar isso daqui. Daqui a pouco eu mostro aí o resultado pra vocês, que vai dar trabalho isso. Eu já trouxe aqui o material, ó. Trouxe as... Enxadas, o rastel também, que eu acho que vai ajudar. Alguma coisa que eu vou ter que fazer na mão também. Eu trouxe esses menorzinhos aqui. E, enquanto isso, o Guilherme tá lá roçando perto do poço. Vou mostrar pra vocês. Ele tá lá trabalhando. Então vamos lá começar, porque o trabalho não vai ser pouco. Tchau. 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 oi! os tonks, hein? saímos no lucro olha aí! panela pra nós fazer um arroz de tomate depois já bota ela pra um lado pra ele levar lá pra cima segura aí vai ser muito útil não tá nem enferrujado, imagina quanto tempo que ela tá aí já é boa, hein? olha o tamanho da panela é um panelão vamos usar hoje já Fazer um feijão Fazer um feijão, uma feijoada, né? Fazer um feijão Faz a pose pra capa aí Vamos procurar cobra e encontramos ouro E mais água Olha aí Um túnel Essa é a água que vem de lá Que a gente pisou antes Antes de chegar no poço Temos um bom lugar pra fazer uma lagoa Aqui ou ali embaixo Ali embaixo, né? Vamos lá ver Pra quem lembra, a gente tava aqui em julho Quando a gente tava em busca do poço E dava pra ver o barulho de água Mas era baixo, hoje tá muito alto Mas eu acho que realmente é só a água correndo Que tá fazendo barulho Ó, fazer silêncio aí pra vocês ouvirem É aqui nesse matagal aqui no meio O problema é pra onde é que vai essa água toda Só aqui no terreno Fica um charco Vamos seguir ali, ó Acho que tanto de água que tinha que ter Tive que tá um pouco mais alagado Aí, vou dar um zoom Pra quem não sabe O significado da expressão mais firme Que palanquim banhado Nossa E o barulho, o barulho Deixa eu dar um zoom Vai lá Tá firme, meu menino Tá Enterraram tanto assim, de certo E vai Ih, água Cadê a água? A água para Ela se espalha aqui pelo terreno, pelo jeito E vira esse banhadão aí Então, a lagoa é um destino, é isso? É Se a gente represar Já estava escrito no destino Nas estrelas Nas estrelas Porque aqui ia ser uma lagoa Vamos voltar pro trabalho? Vamos Estamos aí passeando, né? O Guilherme voltou aqui, ó Ah, agora que eu te filmei, tu parou? Não estava fazendo nada Não, aham Chamar a dança do sol Dança do sol? Nossa, deu um eco muito longo Muito longe agora Muito longe Tá, eu parei aqui pra falar do cacto Mas o Guilherme tá fazendo aí, né? Um efeito sonoro pra vocês Olha a quantidade de cacto que tem aqui E começou a nascer aquela Flor? Fruta? Não sei Sei que isso ali é comestível A gente vai comer? Não Mas eu vou mostrar pra vocês Tem muito espinho Tem muito espinho, né? Como é que é o nome dessa fruta? Figo, né? Figo do cacto? Eu acho que é aqui Eu acho que é o cacto Uma coisa assim Não lembro o nome Figo? Figo? Kiwi? Não sei É alguma outra fruta só que do cacto Quem souber, deixa aqui embaixo nos comentários Que a gente esqueceu Agora, vamos lá trabalhar mais um pouco A gente fez só uma pausa E mostrou pra vocês aí A gente fez só uma pausa A gente fez só uma pausa Bom, terminamos aqui de arrancar os matinhos Mostrar pra vocês como é que ficou a horta agora Não tá perfeito Mas ficou muito bom Aqui no meio Ah, já tá bem melhor Aqui no meio a gente só tirou o excesso, né? A gente tirou mais aqui Vamos ali perto mostrar, né? Isso Mostra ali o nosso trabalho Aqui onde a gente tinha plantado espinafre Não cresceu Não é época, né? Pelo jeito Olha as cenouras como estão grandinhas Olha aí que bonitas Cenouras Aqui ficou bem limpinho Aqui no meio Aqui tem um intercalado de cebola As couves, ó Repolho, né? Couve de cabeça Ó Cresceram bem E aqui são só as cebolas Aqui também estão bem Bem grandinhas Aí Bora fora Só sucesso? Só sucesso Trabalhamos com sucesso Demorou um pouquinho Porque foi na mão ali, ó É, a gente tirou tudo na mão É Eu ajudei a linha Ela começou Depois que eu terminei de roçar Vim aqui E ajudei Fiz um canteiro Ela fez outro Aham Ficou bem bom O reservatório de água ali Já está cheio 100% Mesmo tempo Estando bem nublado, ó O painel solar e a bomba Trabalharam bem, né? Sim, funcionaram Estava até transbordando aqui A gente estava aqui Fazendo o trabalho manual E quando viu Estava transbordando já O depósito E falando no depósito Lembrar vocês que esse depósito Foi a sua horta que nos enviou A cerca Isso aqui Os arames Arame, como é que é o nome? Cerca, né? Cerca, cerca, é Pra gente fazer a cerca Foi a sua horta que nos enviou Carrinho de mão Sua horta Tudo foi a sua horta que nos enviou E tudo isso e muito mais Foi a sua horta que nos enviou E falando em sua horta Quero lembrar vocês Que quem assiste o nosso canal Tem 5% de desconto Na sua horta Vou deixar Aqui, ó Tô até uniformizado aqui Tô até uniformizado hoje Ó Sua horta.pt Tem o cupom de 5% de desconto Vou deixar Aqui assim, ó Aqui Acho que vou deixar aqui Isso Durante Enquanto eu tô falando Vocês podem lá no site da sua horta Aplicar o cupom E qualquer coisa que vocês comprarem lá São mais de 25 mil itens Terá desconto de 5% Na compra de Tudo que vocês quiserem Exatamente Certo? E falando em sua horta Essa semana foi a semana do meu aniversário E a sua horta nos enviou Um presente Eu ainda não sei o que que é Eu deixei pra abrir aqui Aqui em vídeo com vocês Semana passada foi o meu aniversário Então Agora bora lá Abrir isso aí E ver o que a sua horta nos enviou Agora o aniversariante Ela vai fazer o unboxing Aqui algumas coisas Que a gente pediu pra sua horta Né? Algumas coisas Ela nos enviou pelo aniversário mesmo Exato Vamos ver o que ela nos enviou esse mês E a gente recebeu o que? Na segunda-feira, né? Ah é Foi bem rápido Que eles nos enviaram mensagem Que eles estavam enviando Na sexta Se eu não me engano E segunda-feira Já estavam lá em casa A entrega deles é sempre bem rápida E os gatos fizeram a festa Fizeram Rasgaram, furaram Estavam doido pra ver o que era Ah show Esse aí eu sei o que que é Tira Esse aí vai ser muito útil Aqui pra nossa Idas e vindas Aqui subindo morro Descendo Show hein Show Vai dar sem as rodinhas Né? Ah sim Depois a gente monta isso com calma Aqui vem o manual Ótimo Vamos monta As rodinhas O eixo tá aqui também Depois é só Show Depois eu monto Aham Eu vou montar agora Só um vídeo Que vai ser muito longo também Agora vamos para A próxima caixa Ah Que legal Caracóis Que legal A gente tá precisando disso mesmo Contra lesma e caracóis Vamos ver como é que coloca E a gente vem aqui Quarta-feira à tarde E coloca É a gente já viu vários agora Enquanto tava fazendo ali A limpeza na horta A gente vai ter as couve Aham Ui Olha aí como é que é Ai que legal Tudo granuladinho Hum Que gostoso docinho Tá de um bolo Um bolo Um bolo granulado Ah Fita do É Pra espantar o pássaro na horta Show Mais dos Uhum Pra prender o tubo de irrigação Show Necessário Muito Ah Bota As botas Pra gente trabalhar na chuva É Hum Cheirinho bom Cheirinho de nova Cheirinho de plástico novo Não ia ser usado Não né Aí não Aí Esse aqui é pra ti Esse é o meu tamanho É Legal Muito bom Muito bom E ração pros meliantes É Ração pros nossos meliantes Gatinhos Ótimo Que pra quem não sabe Só horta Também tem material pra pet Né Tem material pra pet Ração Brinquedos É Olha ali ó Show Show Muito bom Vou botar ali Que eu já vou levar pra casa Tá bom Agora O Guilherme vai abrir a caixa especial Aí Isso aí eu não faço ideia O que que tem aí dentro Até agora eu sabia Tem até balão Tem até balãozinho Ah que legal Olha que legal Aham Balão e tudo Ah Ai eu não acredito A gente falou disso hoje Se tivesse aberto antes Meu joelho não ia estar tão Tão Depois de arrecadar A gente falou disso hoje A gente falou Nossa Devia ter umas joelheiras Né A gente tá precisando Comprar umas joelheiras Ainda falei lá Na sua horta tem Aham Olha que legal Devia ter aberto antes É a prova que tava de joelho É Olha aqui Bem de joelho Deixa do ladinho Ah ganhou a tua própria camisa Ganhou a tua própria camisa Olha só o que tem agora Que legal Eu gosto dessa cor É um verde militar Bonita né Bonita ela Um cartão Eu vou abrir primeiro as outras coisas E depois a gente mostra o cartão Mais um kit de ferramentas Que podia ter usado Na horta Não acredito Aê 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 Que show Poxa Esse é top Legal É Muito legal Duas canetinhas Caneta Adoro Essa vai pra mim São duas Uma pra cada uma Aham Então tá bom Olha aí Olha que bonita Tem um negocinho atrás Bonita Bonita Show Essa já vai pro bolso Não Adorei os balões Agora um kit de churrasco Pelo jeito É pra pessoa certa Olha aí Isso que a gente falou A gente não trazia A churrasqueira A gente tava pensando Em fazer um churrasco Hoje Olha aí Que legal Que legal Espátula Garfo Pincel Pincel Pincelada na carne Com tempero Um pegador Que legal E vira um avental Tu viste Vira um avental Sim Olha aí Olha aí Tá preparado já pro churrasco Quanto que vai ter churrasco agora? Do próximo fim de semana Tem que ser Tem que estrear Agora esperar o pai e a mãe chegar A gente faz como eles estiverem aqui Ah é verdade É Meu sogro e minha sogra Estão vindo do Brasil Pra Portugal Olha que legal O selinho aqui Que eles fazem É bonito né Com selinho Mas é pena de abrir Mas eu vou abrir Tem que abrir Você tem que ver o que tem dentro Tem mais confetezinho aqui dentro Bem festivo Bem festivo Que legal Que legal Muito obrigado Muito obrigado mesmo E é isso Muito bom hein Balões Balões Achei muito divertido Estão aqui ainda Você vai olhar pros gatos Ah é verdade Os gatos adoram Então é isso pessoal Esse é o vídeo de hoje Finalmente Como nós falamos no começo do vídeo Parou de chover no final de semana né Ontem e sábado choveu bastante Pois é Hoje tá Hoje abriu um sol Aqui ó Tá abrindo um sol É Depois a gente veio aqui trabalhar Como vocês viram a horta Tava feia Cheia de mato Tiramos ali o máximo que deu pra tirar Sábado que vem se não chover A gente vem Tira mais um pouquinho Dá mais uma limpa É isso aí Rocei aqui um pouco do terreno A gente não filmou muito Mas rocei bastante coisa E é isso E mostrou os presentes também da sua horta né Mostramos os presentes da sua horta Como eu já falei antes Não se esqueçam que vocês têm 5% de desconto Na compra de qualquer item deles São nossos parceiros aqui É isso aí E podem ver né Não tem só item pra horta Ou pra jardim Tem Tem de tudo Desde ração ali pros pets Tem material pra jardim Churrasco Tem presente Tem decoração Tem muita coisa Então vai lá conferir É isso então pessoal Pra quem assistiu até aqui Não esquece de deixar o like Se inscrever E comenta Vai comentar o que hoje? Hoje vai comentar churrasco Churrasco É isso Nos vemos no próximo vídeo Ah eu acho que semana que vem Não vai ter vídeo Porque nós Ou só se vocês quiserem Um vídeo de passeio Ah boa Se quiserem um vídeo de passeio Deixa aqui embaixo A gente tinha um compromisso Fora daqui da região né Se vocês quiserem ver Já a gente já dá uma passeada Lá por perto E já filmam e mostram pra vocês também É isso aí Se quiser Escreve aqui embaixo nos comentários Mostra o passeio É isso então Até o próximo vídeo Bom domingo Uma boa semana pra vocês Tchau Tchau